Come little children, come with me, safe and happy, you will be away from home, now let us run. Eu sou Victoria e sou do Primeiro B e vou falar dos conceitos básicos da cinemática. A cinemática é uma parte da física mecânica que estuda os movimentos. Referencial, movimento, repouso e trajetória fazem parte dos conceitos básicos da cinemática. Por exce sem marraquinha e alabastébia. Bum, 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 Bum. Bebum, Bum, Bum. Bebum, Bum. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não desista, vai viver um outro amor. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não desista, vai viver um outro amor. Me lembro quando me deixou sozinha, amor, o que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina, não sou o brinquedo pra você. Me lembro quando me deixou sozinha, amor, o que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina, não sou o brinquedo pra você. Eu quero, tipo assumir, quero você, todinha pra mim. Eu quero, tipo assumir, quero você, todinha pra mim. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não desista, vai viver um outro amor. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não desista, vai viver um outro amor. Banda, beija-vô e DJ Juninho Portugal. É show! Esse medicamento é contra-indicado em casos de suspeita de dengue. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.